A CNN flagrou o momento exato em que esses aviões sobrevoavam Beirute. Não é fácil ver os aviões. O próprio câmera teve muita dificuldade para ver, porque você ouve com muito mais rapidez. Quando você olha, você provavelmente já perdeu o caça, mas o barulho foi bastante imenso. Vamos ver como o repórter da CNN narrou esse voo a baixa altitude dos caças israelenses na capital do Líbano. Dropping flares just now, as Hassan Nasrallah is speaking, didn't break the sound barrier, dropping more flares again, flying right north of Beirut, flew right over the city. OK, so obviously the timing of that overflight was no mistake or coincidence. Clearly, the Israelis wanted to distract the many viewers of Nasrallah here in Beirut and in Lebanon as he makes that speech. But what we heard Hassan Nasrallah say was that Israel has crossed all red lines with the attacks, the pager blasts and the walkie-talkie blasts yesterday in Lebanon.